Então, hoje a gente vai aproveitar pra revisitar esses conceitos básicos de biossegurança. E garanto que cai bastante na prova. Inclusive, separei em três grandes tópicos, assim, pra gente separar nossa aula. E você trouxe questões de 2024 pra dentista. Tudo recente pra provar pra vocês que funciona. Daí a gente já funciona, que cai. E essa aula funciona, né? Porque vai te ajudar a acertar a sua questão. Fechou? Vamos começar. Então, vou fazer o seguinte, né? Vou trazer o conceito primeiro. Daí depois a gente vai pras nossas questões. Primeiro esses daqui, ó. Acepsia, antissepsia, desinfecção, esterilização. O quanto a gente não se confunde com isso. E hoje é o fim disso. Depois de hoje, ninguém mais vai errar. Vamos começar aqui, ó. Com acepsia. Pra lembrar, lembra do azinho aqui do início, né? Quando a gente fala assim, ó. Fulano é agnóstico. Ou esse produto é atóxico. A gente coloca o A na frente pra desmentir o resto, né? Então, ele não é tóxico. Ele não tem crença, alguma coisa assim. Então, quando a gente tá colocando acepsia, é porque não vai ter infecção. Lembra disso e você nunca mais vai errar. A ideia aqui é colocar a barreira, fazer medidas pra impedir que os micro-organismos venham. Então, que o local que não tenha micro-organismo não passe a ter. Então, basicamente, vamos usar aquelas medidas que a gente faz com barreiras físicas pra prevenir uma contaminação. Então, por exemplo, quando a gente passa magipaque, quando a gente pega e coloca um grau cirúrgico sobre a bancada, quando coloca campo sobre o paciente. São todas medidas pra gente evitar a penetração de micro-organismo. Fechado? Então, tudo acepsia. Agora, quando a gente fala de antissepsia, já tá diferente. Agora a gente já tá eliminando o micro-organismo. Aqui a gente tá impedindo que o micro-organismo chegasse. Agora aqui, a gente tá removendo ele de fato. E esses dois, sempre que a gente fala de antissepsia e de germação, a gente tá falando de tecido vivo. E isso é algo muito importante pra não confundir com as próximas etapas. Quando a gente fala de remover, barrer, limpar a bancada, por exemplo, instrumental, é tudo material inanimado. É diferente. Então, esses daqui a gente tá falando de tecido vivo. Então, a antissepsia vai ser a eliminação de micro-organismo na pele, mucosa ou tecidos vivos com a ajuda de antisséptico. Então, não lembra, né? Por exemplo, antisséptico bucal. Tá usando ali pra eliminar o micro-organismo. Por exemplo, né? A gente pode usar iodo, clorexidina. São antissépticos. E aí a gente consegue fazer a antissepsia. Na degemação, a gente vai diminuir o micro-organismo também. Mas não com tanta potência, eficiência, eficácia quanto a gente tem no antisséptico. Então, aqui a gente tá usando uma substância, mas é basicamente um sabãozinho e tá usando algo mecânico. Então, geralmente a gente fala que é algo químico-mecânico, porque a gente tá lavando, mas a gente só tá usando sabão. Então, quando a gente faz a lavagem das mãos, por exemplo, né? Com água e sabão, a gente tá fazendo degemação. Diminui o micro-organismo. Mas não tanto quanto a gente tem na antissepsia. Tá certo até aqui? Os dois tecidos vivos, tá? Agora vamos pra próxima parte. Agora a gente começou a falar de superfície inanimada. Então, sempre que a gente fala de descontaminação, desinfecção, esterilização, a gente tá falando agora de objeto. Então, na descontaminação, seria mais ou menos o que a gente teria na degemação. A gente elimina um pouquinho de micro-organismo, mas nada demais. Então, aqui na definição, eliminação parcial ou total de micro-organismos de materiais ou superfícies inanimadas. Aqui seria basicamente quando a gente vai fazer uma pré-lavagem pra mandar o material pra esterilizar, sabe? A gente não tá usando nenhuma substância desinfetante, como a gente tá vendo aqui. Então, se a gente só lavar lá o material com sabão, a gente tá falando de descontaminação. Então, ele é menos e não pode esquecer que não tem tecido vivo envolvido. Agora, na desinfecção, ela seria o melhor antes da esterilização. E pra não confundir, nunca mais, nunca mais, nunca mais, você tem que lembrar. Mata quase tudo de micro-organismo, exceto os micro-organismos esporulados. Então, eliminação de micro-organismo, exceto os esporulados, que são aqueles mais difíceis de morrer, né? E aí, só a esterilização que vai conseguir eliminar esses micro-organismos. De materiais ou artigos inanimados, através de procedimento físico ou químico com o auxílio de desinfetantes. Então, quando a gente usa hipoclorito, quando a gente usa o ácido peracético, por exemplo, a gente pode utilizar o ácido peracético tanto pra esterilizar quanto pra desinfectar, vai depender do tempo, né? Mas, basicamente, se tiver alguma substância envolvida, é isso que a gente tá falando. Matando o micro-organismo, né? Agora, se não tiver um desinfetante envolvido, vai ser só a descontaminação. Depois, ainda tem a esterilização. E agora, já ficou fácil. Que esse vai ser o único que mata tudo, inclusive os esporulados. Então, destruição de todos os micro-organismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico. Então, um exemplo seria autoclave. Vamos ver se a gente aprendeu certinho. Qual que vocês colocariam aí? Vou dar um tempinho pra vocês responderem. Aqui, então, tinha um texto a mais, né? Mas eu cortei aqui pra caber na nossa tela. Então, eles falavam assim, qual que é a alternativa correta sobre a terminologia? Na A, ali fala. Esterilização é um processo físico ou químico que elimina as formas vegetativas de micro-organismos, exceto esporulados. Qual que seria a definição correta aqui? Seria a definição correta pra desinfecção. Desinfecção mata bonitinho as vegetativas. Aquelas que estão proliferando e tal. Mas os esporulados, não. A esterilização, sim. Na B, a sepsia. Então, o que a gente vai lembrar do A na frente? Pra mostrar que é sem micro-organismo. Então, é aquela da barreira. É o conjunto de métodos empregados para impedir que determinado local, superfície, equipamento e ou instrumental seja contaminado. Agora, correto, né? Como a gente deu o exemplo, colocar madipaque, colocar barreira. Impedir que o micro-organismo chegue. Certinho. Você tá acertado. E na C, desinfecção é o processo que visa o controle de infecção a partir do uso de substâncias biocidas em pele ou mucosa. Então, aqui ele tá falando de pele ou mucosa. Poderia ser desinfecção? Não. Desinfecção é sempre inanimado, né? Então, aqui seria se ele tá usando uma substância biocida e tá usando um antisséptico. Então, seria a definição certa pra anticepsia. Na verdade, ele trocou aqui. Então, não poderia ser. E a D? Anticepsia é o método de eliminação parcial de micro-organismos, de instrumental, artigos e superfície. Mas, tá falando de instrumental, não poderia ser a anticepsia, que é de tecido. E aqui, ó, fica meio aberto, né? Tanto poderia ser a desinfecção, porque ele não tá falando pra gente o que ele tá usando pra eliminar, quanto poderia ser a descontaminação. Então, essa daqui fica meio aberta. Pode ser tanto a desinfecção, quanto a descontaminação, porque ele não deu informação suficiente. Uma coisa que não poderia ser, de qualquer forma, seria a anticepsia. Então, aqui, resposta B. Certo? Vamos pro nosso próximo assunto. Quando a gente vai classificar os instrumentais como crítico, semicrítico, não crítico, né? Essa daqui seria uma live, até que poderia cair em provas de ACS, de técnico, também cai bastante. Então, se tiver algum técnico ou auxiliar, esse conteúdo é aplicável, né? Então, quando a gente olha o nosso instrumental e quer classificar ele de acordo com o risco, o risco de ter contaminação. Vai depender do quanto de bactéria, de infecção, de micro-organismo vai vir. E lá a gente pode classificar, então, com base no risco, como crítico, semicrítico ou não crítico. Sempre pensando, aqui eu ia falar ladeira abaixo, mas a gente já começou como crítico, né? Então, crítico vai ser o topo da ladeira lá, né? O piorzão. Então, aqui o mais contaminado e o não crítico, como o próprio nome diz, não tá com tanto risco de infecção. Aqui, pra não esquecer, é só lembrar que seria o que vai ter contato com a penetração da pele e mucosa. Então, tudo que acaba penetrando em pele, em mucosa e tem contato, então, consequentemente com o sangue, a gente já vai pensar que ele é crítico. Ele coloca ainda tecidos sobrepeliais, sistema vascular, incluindo também todos os produtos para a saúde que estejam diretamente conectados com esse sistema. Aqui eu peguei da RDC, se eu não me engano é RDC de 2012, e ele vai aparecer pra gente assim na prova. E o que ele quer dizer assim, né? Com outros produtos que estejam envolvidos também. Por exemplo, se a gente usa uma carpule com uma agulhazinha na ponta. A agulha em si tá penetrando tecido. A carpule, não. Mas eles estão conectados. Então, consequentemente, a carpule, a seringa em si, também vira crítico. Não pode errar isso na prova. E outro ponto importante é que quando a gente vê essas definições, eles falam de uma forma macro com a saúde, né? Ninguém falou aqui, e o dente? Mas a gente vai pensar da seguinte forma. Se estiver penetrando o tecido dentário, também vai ser crítico. Então, broca, crítico. Lima, crítico. Pensa assim. Essas definições acabam sendo bem macro, né? Mas no dente a gente vai usar a mesma filosofia. Porque aquele tecido também pode estar contaminado. Pode ter contato ao sangue, né? Se a gente tá pensando num tecido pulpado. Então, tudo isso entraria como crítico. Vamos lá pros exemplos. Agulha, seringa, cinzel. Então, o osso. Tocou o osso? Também, né? Tem tecido vascular ali. É importante. Cureta. Então, tanto a cureta de pério quanto a cureta de dentística. Pra gente remover a cureta. Remover a cureta. Remover a dentina, também entraria aqui. Alavanca, instrumental endodôntico. Tudo crítico. Semicrítico. Agora, a gente tem que tomar cuidado. É a pele não íntegra, mas a mucosa íntegra. Então, se a pele tiver escariada, ok. Mas a mucosa não penetrou. Não pode confundir isso. Porque a pele íntegra é aqui embaixo. Primeiro, penetrou qualquer um deles. Agora aqui, na pele não íntegra ou mucosa íntegra entraria. Então, seria aquilo que entra em contato com a mucosa. Absolutamente. Todos os instrumentais que vão na boca, né? Quando a gente pensa num sugador. Ele vai agir ali penetrando a mucosa? Não. Mas está em contato com a mucosa íntegra, né? Então, ok. Espelho, também. Material restaurador. Instrumental para material restaurador. Uma espátula de resina. Instrumental de amálgama. Tudo semicrítico. Nos exemplos, espelho clínico. Moldeira. Condensador. Agora, o não crítico é aquilo que não entra em contato com o paciente. Ou só entra em contato com a pele. Então, produz que entra em contato com a pele íntegra. Ou não entra em contato com o paciente. Então, o arco que a gente vai usar para isolamento. Só vai encostar. O arco em si encosta na pele, né? Pronto. Então, ele vai ser não crítico. Pot dap. Nem entra em contato com o paciente. Placa de vidro. Também não entra. Superfície do equipo. Não entra em contato direto. Pronto. Todos eles, então, semicríticos. Vamos para uma questão? Tudo questão de 2024. Essa daqui era da IBAT. E aí, eles queriam que a gente classificasse só o que é crítico. Vamos nessa primeira. Agulha para anestesia e estrutura. Tanto a agulha quanto o fio atravessam a mucosa. Crítico. Instrumento cirúrgico. Entra no tecido. Entra na mucosa. Crítico. Instrumentos para raspagem. Então, esses daqui também vão entrar na região subgendival. Também crítico. Instrumentos e limas para endodontia. A gente vai usar a mesma filosofia. Penélcio, tecido, dentário. Também é crítico. Fio de sutura. Ah, aqui, desculpa. Agulha e sutura, né? Agulha tanto para anestesia quanto sutura. Mas o fio, que nem a gente explicou, também atravessaria. Então, também é crítico. Cureta para dentina. Vai ser crítico também. Sonda exploradora. Essa daqui, a gente vai usar a filosofia de quê? Por mais que ele possa, em algum procedimento, a gente possa utilizar ele sem penetrar nenhum tecido, ele pode ser usado, por exemplo, para a gente fazer um diagnóstico de uma lesão de cárie em dentina, né? Para a gente passar ali para ver se o aspecto está amolecido ou não. Entre em contato com o tecido contaminado. E também pode penetrar. Então, lembra que sonda exploradora aparecendo na prova vai ser crítico. E a sonda também milimetrada de pério, aí fica mais óbvio ainda, né? Broca. Broca sempre crítico também, se ele estiver falando de broca de dentística, por exemplo. Se ele estiver falando das de prótese, daí a gente pode discutir, né? Vai aparecer outra alternativa aqui embaixo. Mas as brocas de dentística, de ponta diamantada, por exemplo, crítico. Porta-agulha, vai segurar a agulha. Daí entra naquilo que a gente falou. Tanto o que tem contato já com a pele, não entra, a hemicórdia não entra, quanto também o produto que está junto dele. Então, como o porta-agulha vai estar conectado à agulha, ele também vai estar relacionado. Crítico. E a seringa com a mesma filosofia, né? Já que ele está junto da agulha. Então, essas daqui seriam todos críticos. Vamos para o próximo. Essas daqui eu trouxe até uma colinha. Cadê? Eu não corrijo risco de falar nada errado. Pinça clínica. Essa daqui, na minha concepção, nos livros, é difícil ele descrever exatamente cada um, né? Mas a pinça clínica a gente acaba usando só em contato com a mucosa. Não vai penetrar nenhum tecido. Então, a gente pode classificar como semicrítico, né? Espelho. Espelho também vai ser sempre semicrítico e isso está no livro, então não tem o que questionar. Condensadores. Assim como todo material restaurador, depois que a gente já removeu o tecido careado e tudo mais, tudo semicrítico. Espátula. Aqui faltou ele dar nome e sobrenome, né? É uma espátula 36, por exemplo, que está indo fora da boca? Daí não crítico, né? Coloquei um N aqui de não crítico. Mas se for espátula 1, né? De inserção de material? Daí poderia ser semicrítico. Mas na prova ele precisa sempre dar nome e sobrenome. Ele não pode deixar aberto assim, porque senão o que a gente faz? A gente questiona, né? Então essa daqui caberia os dois. Pedras e pontas montadas. Então aquelas que a gente usa para poliprótese, prótese, moldeiro individual, não vão em contato direto com o paciente. Então a gente pode classificar como não crítico. Cânula de sucção? Semicrítico, já que vai estar junto, né? Pode ir junto da mucosa. Taça de borracha, semicrítico também. Tudo certo até aqui? Próximo. Aqui é bom que a gente está vendo quase os 360, né? Do consultório. Todas as possibilidades aqui estão passando. Sonda exploradora. A gente já falou, né? Que ele vai ser crítico. Tá aqui. Recortador de margem. É instrumental de amálgama. Daí ele vai ser semicrítico. Ponta diamantada. Desmontada. Broca que vai penetrar tecido. Crítico. Esculpidor de amálgama. Tudo que é restaurador. Semicrítico. Espelho semicrítico que a gente já falou. Placa de vidro. Nem vai em contato. Não crítico. Pode dar a pin. Não vai em contato. Não crítico. Dique de plástico. Porta-dique de plástico ou metálico. Que é o que a gente falou do arco, né? Vai em contato só com a pele. Não crítico. Perfurador de lençol de borracha. Não entra em contato com o paciente. Então não crítico. E o lençol de borracha. Como a porção interna do lençol. Entra em contato com a saliva. Com a mucosa. A gente coloca como semicrítico. E o último. Arco. Porta-dique. A gente já falou, né? Não crítico. Soldo explorador. A gente já falou. Crítico. Espelho. A gente já falou. Pinça. A gente já falou. Hollenbeck. Instrumental de amálgama. Semicrítico. Pinça Miller. Aquela de bater carboninho. Também vai entrar em contato com a mucosa, né? Então semicrítico. Pinça, porta, grampo. Olha. A minha filosofia é o seguinte. Como a gente coloca lá o grampinho? E aquela micropontinha pode entrar. De quando a gente prende o grampo, né? Aqui prendeu o grampo. Aquela pontinha. Lá quando a gente vai prender o grampo no dente. Ela pode encostar a mucosa. Então se encosta a mucosa. Semicrítico. Ok? Então essa daqui foi longa. Considerando tudo isso. A única que tem todos como crítico seria a alternativa A. Fechado? Vamos para a última parte da nossa revisão. Essa daqui vamos ver se vocês querem dar uma chutadinha. Se vocês lembram. Essa da IDECAM. Cadê a galera da IDECAM? Está tudo ansioso para salvador. Vamos testar aqui. A cenária alternativa que indica o grupo de resíduos que não apresenta risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou meio ambiente. Podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Qual seria a resposta? Essa daqui é mais chatinha. E essa é uma pedra no sapato que eu fico toda vez que eu vou fazer a aula. Eu fico, meu Deus, como que eu não consigo pensar em nada para a gente decorar, gente? Tipo, a letrinha não ajuda em nada. Só tem um que vai ajudar. Fico estressada quando eu não consigo. Mas essa daqui eu não consegui. Não consegui. Até o fim da vida eu vou arrumar um jeito de a gente decorar muito fácil esse daqui. Por enquanto a gente vai ter que fazer revisão, que é aquilo que eu falo. Água mole, quadradura, tanto baixo até que fora. Vai ver tanto, tanto, tanto o assunto que ele vai entrar na cabeça. Então, o grupo A. Ah, o que a gente está falando? Classificação de resíduos, né? Então, dentro do consultório odontológico a gente tem vários tipos de resíduos. E cada um vai receber um tipo de classificação. Porque vai mandar em como vai ser feita a coleta desse material também. Então, tanto a coleta quanto o descarte. Então, o grupo A. Seria aquele que tem o agente biológico envolvido. Então, tudo que tocou material contaminado entraria aqui. Então, luva, gase, material descartável, né? Entraria tudo aqui também. No B, são produtos químicos. E algo interessante é, produto químico que tanto pode correr risco para a saúde, saúde pública, né? Quanto também para o meio ambiente. Então, os dois. Pensando no que a gente tem na odonto. Revelador, fixador, resíduo de amálgama são os principais. Lutaldeído, por exemplo, também poderia entrar. Então, todos esses aqui merecem um descarte diferenciado. Eles precisam ser coletados, né? E ainda tem o grupo C. Esse daqui a gente acaba não tendo na odonto. Que são os radioativos. Acaba sendo só os resíduos lá da medicina nuclear. Então, por exemplo, quando usa radiofármaco, né? Acaba indo para esse descarte. Mas a gente já fica pensando que tudo. Por exemplo, jogar um aparelho de raio-x na rua, a gente já sabe que não pode. Haver os problemas que a gente já teve lá em Goiânia no passado, né? Então, a gente só teria na odonto isso de radioativo. Só teria o aparelho de raio-x mesmo. Ele não acaba sendo um resíduo, né? Porque ele acaba sendo um material dural. Enfim. Então, o radioativo não seriam só esses produtos envolvidos com radiação propriamente dito. Então, o descarte dele envolve aquela proteção em caixa de chumbo e tudo mais. Daí a gente tem o D. O D é o único que dá para a gente lembrar. De D, de domiciliar. Que é aquele que não tem nenhum dos outros riscos que a gente falou. Nem biológico, nem químico, nem radioativo. Então, ele pode ser equiparado ao lixo domiciliar. No consultório odontológico, o que que seria? Seria só a embalagem de caixinha, né? A caixinha que vem a resina. Vai ser isso. A resina em si, não, né? Mas a caixinha que vem a resina. Abriu um novo CIV, né? Essa caixinha do CIV. Papel de receituário também seria. Agora, o grau cirúrgico, não. Então, por mais que ele já foi esterilizado, ele está limpinho, ele já teve contato com o material biológico antes. Então, o grau cirúrgico entraria aqui no grupo A. Aqui, é só o que a gente teria em casa. Pensa assim que não vai ter erro. Na copa, né? Do consultório, pode deixar. Material de escritório também poderia. E, por fim, tem o E. O E, a única coisa que eu consegui pensar aqui, é que tirando o domiciliar, o único que vai ter E no nome, é o grupo E. Que são os pérforos cortantes. Ó, deixa eu te provar. Biológico, não tem E. Químico, não tem E. Radioativo, não tem E. Então, só isso daí que eu pensei. Se alguém souber algum mnemônico, alguma coisa para decorar, se associou alguma letra com alguma coisa, manda. Vai tirar um peso da minha consciência. E aqui, então, o E seria tudo que tem chance de perfuração. Então, por mais que tenha risco biológico envolvido também, se tem risco de perfuração, entra aqui. Então, lima, inodôntica, broca, agulha, lâmina de bisturi, tudo seria o E. Vamos para a nossa questão? Para voltar e confirmar. Pronto. Ó, aqui ele está falando de algo que pode ser igual ao domiciliar. Se é igual ao domiciliar, é o único que a gente tem a letra D junto, né? Então, seria a letra C. Queridos, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, não esquece de mandar para um amigo também. E lembrando que essa, na verdade, é uma gravação de uma live que aconteceu lá no perfil do Instagram. Se você não está lá, você está perdendo. Porque quem está lá decide o tema. Inclusive, esse tema, eles escolheram. Tem acesso aos slides e tudo mais. Então, toda segunda-feira no ArrubaDentista.com cursado às 8 horas da noite, eu entro ao vivo para fazer algum aulão. Então, me acompanhe lá. E se você quer ter mais aulas como essa, também não posso deixar de te oferecer o meu curso. O Método de Odontopódio. É um curso completinho, do absoluto zero, com aulas de odonto, saúde pública, português, redação, legislação e informática. Tudo começando do zero. Lá, a gente vai ter tanto as aulas quanto questões para você já treinar daquele assunto. E ainda, resolução de provas. Então, a gente tem mais de 130 bancas diferentes resolvidas lá dentro. Além de planejamento específico para o seu concurso. Para qualquer concurso de odonto. Se você quiser ter mais informações, é só acessar o link que fica aqui embaixo, na descrição do vídeo. E, por fim, se gostou do vídeo, não deixe de deixar um comentário aqui embaixo, curtir, se inscrever. Para não perder os próximos vídeos também. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.